Fala galera, é o Marcos da área. Beleza? Começando aqui mais um vídeo de flash, galera. Começando então a parte 2 aqui do vídeo de ontem, né tropa? Ai meu Deus, eu não tenho combustível sem querer, tropa. Ai caramba, não sei porque sempre acontece isso comigo, galera. Geralmente quando tá faltando combustível sempre acontece... Olha aí, ó. Tá vendo? Eita platina. Platina fazendo platinagem, né? Vou fazer uma rampa aqui mais perto, galera. Então galera, essa aqui é a parte 2 do vídeo de raio de ontem lá, né tropa? Vamos ver se a gente consegue terminar esse raio dessa base. Vê se consegue, não. Vai... Galera, só sai daqui quando essa base estiver no chão. Lembrando que tropa, que é 200 bombóis pra raidar uma porta de steel, tá? E ali são duas portas de steel, tá? Vamos gastar... Gastar 400 bombóis, galera. Só pra raidar as portas. E aí mais 40 que eu usei pra raidar a fundação de pedra, né? E mais 100 que eu usei pra raidar a parede de ferro, ó. Pra você ter uma ideia, a quantidade de bomba que eu usei aqui. Não consigo passar aqui agora? Não consigo, boa, boa, boa. Aí, ó. Também nas forjas eu já peguei tudo, né? Já era. Lembrando em vocês também, galera. Pra você que não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve aí. Deixa seu like no vídeo, bem. Pra você receber todas as notificações. Lembrando também, Platinova, pra você que quer ser membro do canal, tá, galera? Pra quem quiser ser membro do canal, tem vários benefícios, tá? É só você clicar ali em Seja Membro, que tem vários benefícios, tá, tropa? E agora, esse ano que vem também, galera, já vou começar a trazer outros benefícios pra vocês também, tá, galera? Pra quem quer ser membro do canal. E já que você quer apoiar o canal, Platinova, nada mais justo do que eu apoiar vocês também, né, galera? Isso é muito justo. Porque o apoio do canal, galera, quando você se torna membro de um canal, você tá literalmente dizendo pro criador de conteúdo. Falando assim, Platinova, eu apoio o seu trabalho, bem. Eu apoio você criar conteúdo. Eu apoio você criar vídeos pra nós. Então, eu vou vir aqui e vou te apoiar você mesmo do seu canal. E com isso você cria ali, galera, uma espécie de confiança, né, galera? Pra quem tá criando os vídeos, pra quem tá criando conteúdo ali pra vocês. Pera aí, tropa. É incentiva a palavra certa, tá? Você tá incentivando essa pessoa a continuar gravando vídeo, tropa. Você tá dando pra ela, pra essa pessoa, uma sensação ali de incentivo, né, tropa. Você tá dando confiança pra essa pessoa. Porque você apoia um canal, galera. Você viria vendo um canal, o cara que tá criando conteúdo, ele pensa. Nossa, cara, tem gente que tá virando membro do canal. Realmente quer que eu continue gravando. Não quer que eu pare de gravar vídeo. Tá realmente gostando dos vídeos. Então, o cara tá fazendo de tudo pra apoiar ali, pra mim continuar, né, bem? E aí você acaba gerando essa espécie, né, galera? De confiança no trabalho da pessoa. E a pessoa continua cada vez mais animando, né? Trabalha muito a bastante pra continuar gravando vídeo, né, bem? A por isso que eu gravo muito vídeo pra vocês, tropa. Gravar dois vídeos por dia. Gravar um vídeo. Na verdade, assim, tropa, gravar dois vídeos por semana não é tão difícil, mas também não é fácil. Agora você gravar um vídeo por dia, pra Shinovski, já dá um trabalho do caramba. Agora você imagina igual o Alpha, por exemplo, posta aí dois vídeos por dia, tropa. Galera, é muito sacrifício, galera. É um sacrifício gigantesco. Porque é muito difícil, galera. É muito difícil, é muito estresse que você passa, muita raiva, é bug, é hack, é tudo, galera. A maioria das vezes, quando você vê, né, eu tô jogando no servidor. A maioria das vezes eu quito no meio do servidor. Porque é cheio de hack, tropa, cheio de bug. Acaba fazendo você perder todo o loot ali, depois que você demora a vez, madrugada, sem dormir, né, bem? E eu mesmo, galera, quantas vezes, né? Eu fui pra... Eu fiquei a madrugada inteira farmando, tropa, né? Fiquei sem dormir, um ou dois dias ali, sem dormir. Farmando sem parar 24 horas, tropa, sem parar. Só farmando sufuro ou só farmando titano, essas coisas, pra poder upar a base, não tomar raid. E pra conseguir loot, né, galera, pra raidar. E ia dormir, galera. Depois que tinha todo o farm ali, deixava o farm queimando, tipo, doido. Ia dormir, tropa. Pensando, amanhã eu vou gravar vídeo top. Ah, vamos! E aí você vai dormir animado, né, galera. Pensando, poxa, amanhã tem muito loot. Amanhã eu vou raidar uma base bem legal. Vou gravar um vídeo top pros platinóis. Ah, vamos! E aí você simplesmente vai entrar no servidor no outro dia. Tá lá a notificação do hack raidou seu gabinete, quebrou sua cama. E já era sua base, né, velho? E o hack AV até fica com a sua base, né, tropa? E aí você dá aquele desano, né, galera? Só que tem... Os inscritos, né, tropa? Acaba animando você também, né? Isso que acaba dando aquele incentivo, né, galera? Pra você não parar, tá? Porque dá muita vontade de parar, galera. No meio do caminho dá muita vontade. É por isso que eu falo pra vocês, tropa. Ah, vamos! Pra quem quer começar nesse ramo, qualquer ramo, tropa. Qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa que você queira fazer a sua carreira, né, tropa. A sua vida ali. Sempre quando você tiver... É certo que você tenha, né, tropa. Você tem que ter alguém como referência. Alguém como um exemplo pra você, né? Pra você seguir o exemplo dessa pessoa. Que nem eu. No meu caso, eu tenho o Elgato como exemplo, né, tropa. Eu sigo o exemplo dele. Pra mim, é literalmente um anjo, né, tropa. Então, galera, o que acontece? Quando eu fui seguir o Elgato, galera. Eu não segui os passos dele, esse tipo de coisa. Eu não vi o resultado dele. Eu vi a caminhada dele, galera. Eu vi até onde que ele foi. Como que ele começou. Por onde ele passou. Pra poder chegar até onde ele chegou hoje. Então, eu vejo... Eu tô seguindo o caminho que ele percorreu, tropa. E não o resultado dele, entende? Então, por isso que eu não fico tão frustrado, né, tropa. Quando acontece alguma coisa errada, negativa, assim. Porque eu sei que isso é completamente normal, tropa. Por quê? Porque eu sei que é normal. Porque eu sei que o meu Elgato, no caso, passou por dificuldade também. Passou. Por momentos ruins aí, né, tropa. Por momentos que eu tô passando agora. Que eu passo, a ver que todo mundo vai passar um dia ou que já passou, né. Ah, bamba! Hoje eu não tô mais passando por esses momentos difíceis, tropa. Graças a Deus, tá bem estabilizado, tá, né. E aí, fala, não é questão... E eu faço pra você, galera. Não é questão de financeiro, não, tá, tropa. Não é nada de financeiro, não. Assim, mas graças a Deus, nunca teve problema. Ah, bamba! Pra quem trabalha, galera, quem gosta de trabalhar, nunca vai ter problema financeiro, né. Às vezes pode ter ali, mas é tudo coisa que resolve rápido. Mas esses problemas que eu tô falando pra vocês, tropa. Dificuldades, essas coisas assim. É questão de estresse, tá, galera. É questão mesmo de... Do trabalho mesmo ali, tropa. Coisas que acontecem, né, no dia a dia ali. Coisas que acabam frustrando a gente, né, tropa. Acaba deixando a gente meio... Desmotivado, digamos assim, né. E aí, hackzinho de lixo. Hackzinho de bosta. Esse é o famoso lixo, tropa. Pra quem sabe, eu ver esse boot aqui no servidor, eu posso saber que é boot. Jogador de hack. Mas agora é bom. Agora dificilmente vai ver ele no servidor, né. Agora já vai tomar o famoso. E quem tiver jogando com ele também, vai tomar tudo junto. Aquele que tava no outro servidor FURIA lá, vai lascar tudo, tropa. Vou meter ele os vídeos deles. Aprender, bem. O servidor tava top, galera. Aquele servidor FURIA lá tava muito legal, galera. O PVP do drop da medalha tava muito insano. Tava top pra caramba. Isso que eu tô reclamando disso. Eu nem ia pegar a medalha não, galera. Quem ia pegar eram outros caras lá que eu matei no começo. Prejuízo. Prejuízo, mas... Primeiro eu tirei esses bostão aí, né. Agora eu vou iniciar outro servidor. E naqueles iniciar... Com certeza alguém já vai marcar eles também. E é, mas é que foi um prejuízo top, viu, galera. Meu amigo. Eu vou deixar esse loot aqui, tropa. Porque eu vou fazer minha base pra cá. Vou transportar minha base pra cá. Então eu vou deixar esse loot aqui. Eu não vou nem levar pra base não, galera. Vou pegar o loot do gabinete. Eu acho que eu não peguei ainda. Cadê? Será que eu já peguei? Não, não peguei não. Tá aqui ainda. Eu vou deixar essas chapas, essas coisas. Eu vou levar mais só o que eu preciso pra fazer carro mesmo, tropa. Vou pegar o loot do gabinete. Opa! Boa! Eu vou fazer minha base aqui, galera. Que lá é o Jarvan, né, tropa? Que eu fiz pra início do servidor. Aí a base mesmo eu vou fazer pra cá. Então eu não vou nem levar esse loot pra base. Se eu levar, depois eu tenho que trazer de volta. Eu vou deixar aqui mesmo. Aproveitar que tá de estilo. Só colocar o gabinete aqui de volta. Nossa, falando isso, nem coloquei gabinete ainda. Carambolas. Nossa, só estilo que tem pouco, né. 122 estilos só. Eu acho que se eu esperasse mais um pouquinho, eu ia acabar da base começar a cair decay. Eu ia gastar menos bomba a hora ainda. Então é isso, galera. Gastamos aí. Bom, ainda bem que eu raidei essa base aqui de qualquer forma, galera. Sai no prejuízo isso aí, tropa. Só que, pelo menos, tirei os hackers, né, tropa, do servidor. E também tirei a base deles, o local da mina, tropa. Que a minha base eu vou fazer aqui, nesse local. Vai dar coisa de meio, 30 centímetros do lado aqui, tropa. Mas eu vou fazer exatamente aqui nesse local. E eu preciso fazer aqui, galera, porque aqui é treino, né, tropa. E aqui na base de antes lá de... Cinco teto, cinco teto, ela precisa de um lugar bem treino. Então você não consegue colocar a cair no chão. Você fica vermelho. Então eu vou limpar essa base aqui agora, né, bem? Não tem que levar tudo aí. Vai virar só o que faz a gente, tá vendo? Não adianta jogar com o hacker. Não adianta, pratinho, né? Você joga com o hacker, você é um boss. Você joga com o hacker, não adianta. Passa vergonha. Eu já falei pra vocês, tropa. Hacker não joga. Hacker passa vergonha. Difícil mesmo, difícil você ver um hacker que jogue, tropa. O hacker não joga. O hacker passa vergonha. O que é mais fácil? E bloco, agora eu já sei o padrão da base dele, ó. Toda vez que eu for... Que estiver no celular, que eu for raidar eles... Eu já sei como que raid a base dele, ó. É só raidar pela lateral ali, ó. Pelo... Por cima, pelo teto. Bola, raid aí. É fácil, fácil, fácil. Já sei o padrão de base dele. Agora já era, bicho. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Agora eu vou transportar minha base pra cá. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu! Valeu!